Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito e vamos lá. É, Kudisivik vendido pro Curitiba, né? É cara, isso aí a gente já esperava desde o começo da temporada, né? O Kusivik queria mais oportunidades de jogo que ele não ia ter no Palmeiras. O Palmeiras já meio que sabia que cedo ou tarde ia precisar negociar o jogador, mas em algum momento esse papo esfriou. E até a saída do Merentiel poderia sugerir que o Kudisivik ficaria aí no Palmeiras, né? Não foi o caso, foi pro Curitiba, lá ele vai jogar, com certeza. Ele vai jogar, vai ter bastante tempo de jogo, vai ter muita dor de cabeça também, né? Campeonato do Curitiba vai ser pra fugir de rebaixamento de novo aí, muito provavelmente, né? Difícil imaginar que Curitiba consiga algo de muito maior. Vamos pros detalhes aqui da transferência? Claro que assim, esses detalhes não tem como a gente garantir a assertividade dessa informação. Então eu vou trazer o que estão aí publicando. Em breve a gente vai saber se é verdade ou não, pelo menos parte do que tá aqui. Mas a informação do Vene Casagrande geralmente é um cara que costuma acertar quando ele faz essas apurações, né? Então vamos lá, o Coxa pagará cerca de 1,2 milhões de dólares pelo Kudisivik, o que dá cerca de 6,2 milhões, tá? Só que são por 50% do Kudisivik, né? Então é metade do jogador, parece que o Palmeiras depois fica com 25% ainda. Alguma coisa é nesse formato, os outros 25% são de terceiros aí. E além disso, o Curitiba repassou 20% do Rafael Veiga pro Palmeiras. Ou seja, o Curitiba não tem mais percentual sobre o Veiga. Agora o Veiga se torna praticamente inteiro aí do Palmeiras, né? O passe do jogador. E o Kudisivik vai ter um contrato de 4 anos lá no Curitiba. Pensando que quando o Palmeiras trouxe o Kudisivik lá do Católica, foi 8,5 milhões de reais, né? Agora tá vendendo metade do passe do jogador por 6,2, mantendo ainda a parte dele e ganhando um amontoado aí do Veiga. Interessante, cara. Eu acho que interessante. Não dá pra gente pensar que 50% do Kudisivik valeria muito mais do que isso, porque é um jogador que no Palmeiras ele nunca teve um status nem de brigar por titularidade, sempre foi um reserva, quando entrou fez bons jogos, fez jogos ruins, oscilou em alguns momentos, mas o Veiga nunca foi titular porque nunca foi melhor que o Luan, porque nunca foi melhor que o Gomes e não é melhor do que o Murilo também. Então é muito fácil entender por que o Kudisivik não foi titular. Então ele queria minutos, não seria no Palmeiras que ele teria esses minutos, foi procurar a vida dele aí. E o Palmeiras conseguiu esse negócio, que eu acho que é um negócio razoável, né? E agora, no setor de zaga, ele começa a ser reformulado, pelo menos no banco de reservas, oportunizando um garoto da base. Então a gente tem o Murilo e o Gomes como titulares, o Luan a primeira opção, e aí a gente tem o Naves, e obviamente tem outros garotos aí na fila, como o Michel, por exemplo, o Henry deve ser emprestado pra MLS, mas o Naves fica por aqui como uma quarta opção, e também o Michel. Alguns lugares dizem que o Palmeiras deve ir ao mercado, mas não tem muita pressa pra trazer esse eventual substituto do Kusevich. Não sei se essa informação é verdadeira ou não. Eu duvido muito que o Palmeiras contrate zagueiro também. Eu acho que o negócio é assumir mesmo que a base é a reposição, e nesse caso, ter o Naves como uma quarta opção, eu não acho ruim, tá? Eu acho que tá ok. Eu acho que é uma boa reposição, como eu falei. Eu, pelo menos, nunca vi o Kusevich com essa bola toda que muitos enxergavam nele, querendo que ele fosse titular em algum momento, né? A gente discutia muito isso em outras temporadas, mas pra mim é um zagueiro que não tinha uma saída de jogo muito boa, dava umas butinadas ali de vez em quando, um cara meio cintura dura. Era um zagueiro ótimo pra ser reserva, né? Eu enxergava o Kusevich dessa forma. Mas, enfim, é isso. Sorte pro Kusevich aí no Curitiba. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa transferência e da reposição, que deve ser mesmo a subida, não, né? A efetivação também, não, porque o Naves já faz parte do elenco profissional. Vamos lá. A promoção. Vamos chamar de promoção do Naves, que deve agora ser muito mais frequente no banco de reservas, e quem sabe, comece a ganhar mais oportunidades ao lado do Luan quando o Palmeiras jogar com o time reserva. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Valeu e fui!